Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo E hoje vamos aprender como melhorar e muito a qualidade de imagem das fotos do celular Xiaomi As suas fotos vão ficar top fazendo essa configuração aqui no celular Xiaomi Então, bora lá? Então galera, é bem simples de estar melhorando a qualidade das fotos aqui do celular Xiaomi Vou estar abrindo aqui a câmera Com a câmera aqui aberta, nós vamos clicar aqui nos três pontos aqui no canto superior direito da tela E vamos clicar em Full Olha aqui, aqui ele já vai ficar no caso pegando a tela toda Aqui nós vamos clicar em Configurações Aqui nós vamos clicar em Marca d'água E aqui nós vamos desativar essas duas opções de Marca d'água Pronto, agora aqui nós vamos estar descendo aqui E vamos vir em Qualidade de Imagem Nós vamos estar deixando alta Agora nós vamos descer aqui E vamos clicar em Antiband Aqui em Antiband Nós vamos mudar, tá? 50 GHz E nós vamos colocar 60 GHz Que vai estar melhorando E muito aí a qualidade das fotos, galera Pronto Basta fazer essa configuração Que as suas fotos vão ficar muito boas, galera Bem melhores do que antes Se vocês gostaram dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu